Música Players Nintendo Barato é um site que seleciona os melhores produtos em lojas confiáveis para você poder comprar acessórios e jogos para o seu Soul Edge Além disso você pode participar do grupo do WhatsApp com promoções relâmpagos imperdíveis E se você estiver procurando algum produto em específico você pode mandar uma mensagem no privado e a equipe vai selecionar um produto em uma loja confiável O link do site e do grupo no WhatsApp está aqui na descrição Se por acaso os jogos AAA estão decepcionando ou deixando a desejar um pouquinho os jogos indie estão dando banho, estão fazendo muito bem E nesse vídeo você vai conferir as melhores oportunidades para levar um jogo indie num precinho para casa Por isso seja bem-vindo a NTT Games, o canal que fala tudo sobre o mundo Nintendo e além Bora começar com os jogos que acabam logo não tem muito tempo E olha, melhor você estar sentado que o precinho desse aqui não é tão baixo não Shentae Half Genie Hero Ultimate Edition Pra que um nome desse tamanho com 50% de desconto Data Formação e Aventura Single Play não tem PTBR Aqui no Brasil por 78,49 até o dia 6 Falei que era melhor estar sentado Mas na Steam está mais em conta por 28,99 E roda em qualquer batata gamer Nota pela Metacritic é muito boa 84,8,0 pelos usuários Tempo de campanha 10 horinhas em média O custo da hora fica por 7,88 Mas como tem muito mais jogo em promoção e outros jogos que estão valendo a pena em outras plataformas Vamos conferir os jogos que dá pra você esperar um pouquinho Se eu não comprar nada o desconto é bem maior Aquele jogo que fala que o homem não vai pro céu com 50% de desconto Ação, aventura, simulação e RPG Single Play tem PTBR É um dos impossíveis de jogar No nosso Nintendo Switch que está rodando bem Aqui no Brasil por 149,95 até o dia 11 Na Steam ele sai por 81 reais Vai até o dia 10 Nota pela Metacritic 83 e 4,9 pelos usuários Os usuários não gostaram muito A maior parte da crítica é por conta dos gráficos Tempo de campanha então Tem muita hora de jogo 150 horas em média O custo da hora por apenas 99 centavos Ugly saindo pela metade do preço Plataformação, aventura e puzzle Single Play tem PTBR E continuamos assim Aqui no Brasil por 37,50 até o dia 11 No PC 29,99 vai até o dia 9 Nota pela Metacritic 7,6 pelos usuários Tempo de campanha 7 horinhas em média O custo da hora nessa métrica Fica por 5,35 reais Blue Fire com 75% desconto Plataformação, aventura e RPG Single Play tem PTBR Aqui no Brasil por 25,48 até o dia 11 No PC ele está saindo por menos da metade do preço Só que vai até o dia 6 Nota pela Metacritic 71,7,5 pelos usuários Tempo de campanha em média 13 horinhas O custo da hora 1,96 Planet Alpha com 20% desconto Plataformação e puzzle Single Play tem PTBR Aqui no Brasil por 59,96 até o dia 13 No PC por 35,99 até o mesmo dia Nota pela Metacritic é muito boa 83,7,8 pelos usuários Tempo de campanha é jogo curtinho 6 horinhas em média O custo da hora fica por 9,99 Esse aqui você só vai encontrar na e-shop dos Estados Unidos Double Cross com 80% desconto Plataformação, aventura e RPG Single Play não tem PTBR Na e-shop Nintendo do Tio Sun Por 20,93 até o dia 11 Na Steam 7,59 até o dia 6 Nota pela Metacritic 67,7,0 pelos usuários Tempo de campanha em média 10 horinhas O custo da hora fica por 2,09 Mas vamos conferir agora Aquela parte que todos estão esperando Naquele momento que a gente tem que se segurar Vamos conferir os jogos que sem dúvida nenhuma Estão valendo a pena pegar no nosso Solwet E já vamos começar com jogos por menos de 50 E jogaço em Jogaço Or in the Will of the Wisps Com 60% Desconto Ação, aventura e plataforma Single Play tem PTBR E continuamos sempre assim Na e-shop aqui do Brasil Por 67,20 até o dia 20 Tem tempo pra você pensar Mas olha, pra pegar mais em conta Vai ter que pegar no Peru Por 45,60 Valendo bem mais a pena, hein Lembra de tomar cuidado Quando pega no Peru Que tem posto Nota pela Metacritic 93,8,9 pelos usuários É uma nota excepcional Players, o jogo é muito bom Tempo de campanha 18 horas em média O custo da hora fica por 2,53 Tinitor com 35% Desconto Plataforma, ação, aventura e arcade Single Play tem PTBR Jogo indie com PTBR Jogo triple A não tem Vai vendo, vai vendo Aqui no Brasil Por 38,99 até o dia 7 Nota pela Metacritic 76,9 pelos usuários Tempo de campanha 19 horas em Azucustora 2,5 Greek Memories of Chico Beito Falando Azucu 75% Desconto Ação, aventura, simulação e puzzle Single Play tem PTBR E tem demo dá pra testar Tá completar Só aqui no Brasil Por 26,22 até o dia 12 Mas é mais um pra você Mirar, se preparar e pegar No Peru por 12,95 Vale bem mais a pena Nota pela Metacritic 77,6 pelos usuários Tempo de campanha É 10 horinhas O custora 1,29 Overcooked 2 Gourmet Edition Tem que ser a Gourmet Edition Não pode ser normal Tem que ser a Gourmet Edition Com 75% Desconto Estratégia, simulação e festa Para 4 jogadores no local 4 online Não tem PTBR Mas é um jogo caótico Super divertido Olha só como a gente Tava se divertindo Na gameplay Que eu fiz aqui em casa Você pode levar esse jogo Que fomenta a cooperação E a tolerância Aqui no Brasil Por 23,11 até o dia 12 Nota pela Metacritic 81,7,9 pelos usuários Tempo de campanha 31 horas em média O custora 74 centavos E players Eu preciso te pedir Isso Afinal de contas Se você está gostando Desse conteúdo Deixa o like Que fortalece muito Nosso trabalho E se ainda Por acaso Ainda não é inscrito Se inscreve aqui no canal É lógico Conteúdo de primeira Para você aproveitar Ao máximo O céu só é Não esquece também De seguir a gente Nas nossas redes sociais Que estamos sempre Publicando alguma coisa Valeu demais players Tamo muito junto E vamos conferir Esse jogo Com 60% de desconto Oldboy Plataformação e aventura Singleplay Tem PTBR Aqui no Brasil Por 18,99 Até o dia 15 Nota pela Metacritica 87,7,6 pelos usuários Tempo de campanha Com 89% De desconto Simulação puzzle E RPG Singleplay Não tem PTBR Aqui no Brasil Por 15,29 Até o dia 12 Nota pela Metacritica 67,6,0 pelos usuários Tempo de campanha 44 horas Tem bastante hora Tem bastante hora de jogo Custa hora Nessa métrica Fica 34 centavos E o Kalen Ah, eu não consigo falar isso Com 89% de desconto Tu gravei já 8 vezes Tu gravei já 8 vezes e eu enrolo pra falar o nome desse jogo Plataformação e aventura Singleplay Não tem PTBR Aqui no Brasil Aqui no Brasil Por 15,99 Até o dia 12 No Chile 13,66 Lembra que tem imposto Nota pela Metacritica 81,7,1 pelos usuários Tempo de campanha 21 horas Em média Custa hora 76 centavos Celeste com 75% Desconto Plataformação Singleplay Tem PTBR Esse jogo é magnífico Players Muitas pessoas não pegam esse jogo Porque sabem que ele é difícil Mas ele é um difícil Com propósito Se você curte jogo de plataforma Em uma história envolvente Você precisa experimentar Esse jogo É espetacular Aqui no Brasil Por 14,99 Até o dia 11 Nota pela Metacritica 92 e 8,6 Pelos usuários Merecidamente Tempo de campanha 37 horas Em média O custo hora Nessa métrica Fica com 40 centavos Tau e For Com 69% Desconto Plataformação Aventura Luta e festa Para 6 jogadores No local Não tem PTBR Aqui no Brasil Por 11 reais Até o dia 11 Nota pela Metacritica 8,1 Pelos usuários É uma boa nota Tempo de campanha 33 horas Em média O custo hora 33 centavos Março Pilame O resto está escrito Com 80% Desconto Plataforma Aventura Single Play Não tem PTBR Aqui no Brasil Por apenas 10,59 Até o dia 9 Nota pela Metacritica 68 e 6,9 Pelos usuários Tempo de campanha 8 horinhas O custo hora 1,32 Goblins Swords Com 61% Desconto Plataformação Aventura Single Play Não tem PTBR Aqui no Brasil Por 9,99 Até o dia 13 Nota pela Metacritica 6,9 Pelos usuários Tempo de campanha 15 horinhas O custo hora 66 centavos Bora que ainda tem muito jogo Bridge Strike Que se atendeu 1% Desconto Ação Arcade Single Play Não tem PTBR Aqui no Brasil Por 9,99 Até o dia 11 Nota pela Metacritica Tempo de campanha E custo hora Nós não sabemos Mas nós sabemos Que você quer conhecer os jogos Do seu menor pré-histórico Então bora lá Bora lá Começando com o jogão Steel World Build Com 40% Desconto Simulação e estratégia Single Play Tem PTBR Aqui no Brasil Por 95,94 Até o dia 19 No Chile 70,32 Mais imposto Nota pela Metacritica De 77,3 Pelos usuários Tempo de campanha 31 horas O custo hora 2,26 Blade Jumper Com 15% Desconto Ação Aventura Single Play Não tem PTBR Mas tendemos Dá pra testar Aqui no Brasil Por 21,34 Até o dia 13 O jogo é lançamento Players Nota pela Metacritica Tempo de campanha E custo hora Nós ainda não sabemos The Last Campfire Com 86% Desconto Plataforma Aventura Puzzle Single Play Tem PTBR No seu menor preço histórico Nos Estados Unidos Só tem na eShop Lá 10,44 Até o dia 11 Mas ó No PC Ele tá mais em conta E também tem demo Por 4,69 Até o dia 10 Nota pela Metacritica 83,7,9 Pelos usuários Tempo de campanha 6 horas O custo hora Fica por 1,74 E o nosso Gote Besouro Rola Bosta Com 80% Desconto Plataforma Aventura Puzzle Arcade Single Play Não tem PTBR Mas tendemos Dá pra testar Aqui no Brasil Por 20,98 Até o dia 12 Nas terras da pimenta Rasga a prega Por 15,45 Nota pelo Metacritico 85,7,5 Pelos usuários Tempo de campanha 11 horinhas E em média O custo Hora 1,40 E players Tamo preparando Muita coisa pra vocês Valeu demais Todo apoio Players E se possível Continue ajudando Nossos irmãos Lá do Rio Grande do Sul Muita força Pra vocês Muita força Valeu demais Tamo muito junto Eu sou o Sam Nos vemos no próximo vídeo Nos campos de batalha Ou então Pegando um dedinho de moça